Boa noite, exclusivo, a reportagem especial entre a lei e a cor da pele. Foram 16 horas e um julgamento tenso aqui no Fórum de Cruzeiro, interior de São Paulo. No Conexão, repórter e hoje, os detalhes da investigação jornalística que provou a inocência de um homem negro, acusado e preso durante cinco anos por um crime que não cometeu, como mostram as evidências só agora reconhecidas. Aqui, Roberto Cabrini, e esse é o Conexão Repórter de hoje. Pegamos a estrada rumo a Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Esse é o centro de detenção provisória do município. Lá dentro está um homem que se diz injustiçado, preso por um crime que alega não ter cometido. Será que ele vai nos convencer? Qual a sua expectativa para essa entrevista? A minha expectativa é que todas as pessoas que acompanham o seu programa possam entender e saber que aqui se encontra um homem injustiçado. São muitas as perguntas. A principal delas, estou diante de um homem culpado ou inocente? Um homem inocente? Totalmente inocente. Totalmente inocente. Todas, todo esse processo, todas as folhas desse processo, eu não tenho culpa de nenhuma vírgula. De zero a dez, qual foi a sua participação? Qual foi a sua culpa nesse crime cometido? Zero negativo. Menos zero. Não é nem zero, é menos zero. Agora é preciso voltar no tempo. Nosso destino é uma cidade a 90 quilômetros de distância de onde estamos. Esta é Cruzeiro, também no Vale do Paraíba. 81 mil habitantes. O ano é 2014, dia 6 de maio. O relógio se aproxima das nove e meia da noite. A fisioterapeuta Gabriela Varajão, de 32 anos, está no carro com o namorado, Renato Rafael de Miranda Mello. O casal é abordado por quatro homens em duas motos. Eles atiram várias vezes. Gabriela não resiste e morre. Renato consegue fugir da emboscada. Mas é assassinado em 2017. Queima de arquivo ou fatalidade? O fato é que Renato tinha várias passagens pela polícia. Te acredita ter sido ele o verdadeiro alvo dos bandidos? Um ajuste de contas. A polícia chega a uma quadrilha de oito pessoas. Um dos integrantes seria um negro, tatuado, visto por uma testemunha, entregando uma mochila com armas e um colete à prova de balas para um dos autores do assassinato. Um homem conhecido como Abutre. Não fica claro a hora exata em que as armas teriam sido entregues por Abutre à quadrilha. Teria acontecido, em um momento não muito distante, dos disparos que mataram Gabriela. Esses detalhes são fundamentais na investigação, pelos caminhos de possíveis acertos ou possíveis erros. O seu apelido é Abutre? Não, nunca foi Abutre. Em nenhum momento você foi chamado assim? Em nenhum momento da minha vida. Desde quando eu nasci até meus 39 anos. Nunca fui chamado de Abutre. Você conhece alguém dessa quadrilha acusada? Não, fui conhecer todos no ambiente prisional. Na minha cidade de Cruzeiro, eu nunca vi nenhum desses acusados. Eu fui conhecê-los quando a gente estava numa pequena cela na Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro. Aí que eu estava olhando para um, olhando para outro. Todos eles moram no mesmo bairro. Porém, o Tonhão mora num bairro completamente diferente e longe desse bairro que é a Ana Rosa de Cruzeiro. Você está aqui por causa do depoimento de uma testemunha? Você tem consciência disso? De uma testemunha. Uma boca de uma testemunha frustrada e equivocada. O que você sabe sobre o depoimento dela? Ela diz que me reconhece pela tatuagem do braço. Eu só tenho essa única tatuagem, uma clave de sol por amor à música. Mais nada, porque eu também sou músico. Ela diz que me reconhece pela tatuagem. Ok. Porém, no processo não fala nada disso. Ela só disse isso no reconhecimento do fórum, mas no processo não fala nada que ela me reconhece pela tatuagem do braço. E diz que essa pessoa tinha tatuagem no pescoço. Eu acredito que eu não tenha nenhuma, pelo menos eu não me lembro de ter feito tatuagem nenhuma no pescoço. Aí entra a importância da testemunha protegida número 3. A polícia recebe a informação de que o suspeito usava uma camiseta da empresa Maxion. A mesma multinacional em que Tonhão trabalha há 16 anos. Até, claro, ser preso. E ainda, ele dirigia um escote preto. Antônio Carlos também tem um escote e da mesma cor. Coincidência ou detalhe decisivo? O número da placa jamais foi anotado. Esse é o depoimento da testemunha protegida. Ela diz também que o rapaz de cor negra seria o responsável pelo transporte de droga da quadrilha. E que, por três vezes, presenciou o suspeito em contato com traficantes do bairro. Numa delas, o condutor do escote preto saiu da casa contando dinheiro e sorrindo. Qual a verdade? Quem matou o Gabriel Aparajão? Não sei. Não sei. Quem é a butre? Não conheço. Mas também não é o Antônio Carlos. Se esse abutre existe, está em liberdade. Aqui tem um preso inocente no lugar de outra pessoa. É o que você diria à família de Gabriela Aparajão? É o que eu diria para a família de Gabriela Aparajão. Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, é preso um mês depois do crime. Dia 13 de junho de 2014. Esse dia mudou sua vida para sempre, Tonhão? Mudou. O que aconteceu nesse dia? Mudou para pior. Parece um clichê. Meu mundo caiu. A minha vida declinou. A minha vida foi para o buraco. Eram seis da manhã? Eram por volta das seis da manhã. O dia estava clareando ainda. Como é que você acordou nesse dia? Acordei com a minha cachorra latindo, porque tinha pessoas mexendo no portão. Na hora que ela abriu a janela, tinha mais ou menos seis policiais civis com a arma apontada para a minha janela. E nisso eu puxei a minha esposa e falei, Kelly, sai daí. Na hora que eles escutaram a minha voz, eu escutei alguém falar, ele está aí, ele está aí. E nisso, meteram o pé no portão da minha casa. O meu portão parecia uma folha de papel. Num exato momento, já também quebraram a porta da minha cozinha. Um policial já me deu uma rasteira. Eu sem entender. Sabe o que eu achava, Cabrini? Eu achava que tinha alguém pulando dentro da minha casa. Falei, alguém correu e está fugindo e entrou dentro da minha casa. Foi isso que eu achei. Até o momento que um policial me passou um rodo, me jogou de cara no chão, colocou o joelho nas minhas costas e já me ogemou para trás. Eles não te disseram nada? Não. Depois que me agimaram, perguntaram. Qual que é o seu vulgo? Eu falei, Tonhão. Qual que é o seu vulgo? Falei, Tonhão. Pela terceira vez, perguntaram. Qual que é o seu vulgo? Eu falei, Tonhão. Um policial me falou, a sua casa caiu. Eu falei, a minha casa caiu por quê? Então ele me respondeu. Você não é Tonhão nada. Você é o abutre e que está sendo acusado de fornecer armas, munições e colete balístico para uma suposta quadrilha e que veio aceifar a vida de Gabriela Barajão. Você já teve armas, Tonhão? Nunca encostei numa arma. Nossa apuração continua. Próximo destino, a delegacia de Cruzeiro. Um encontro importante. O delegado Sandro Henrique Franqueira foi o responsável pelo caso. Ele não quis fazer uma entrevista formal, mas concordou em nos contar detalhes da investigação. Assim, o delegado tem 27 anos de profissão responde pontos importantes sobre o que ele fez ou o que deixou de fazer para apontar os culpados. Inclusive Tonhão. Foi assim, tanto é que eu tomei o cuidado de fazer o recrutimento fotográfico, primeiro ele tinha foto e depois o pessoal, quando foi preso. Foi reconhecido tanto pelo Matheus Sorvete, que é um dos réus, como... Sem pressão? Ele não foi pressionado, Matheus? Não, sem pressão. Sem pressão. Mesmo ele tendo voltado atrás depois? Não, voltou atrás um mês depois, quando foi fora. Sim. Aqui o Matheus foi ouvido três ou quatro vezes. Todas as vezes. Nenhuma das vezes ele mudou o depoimento para dizer que não era ele, ou que ele se confundisse, se ele tinha alguma dúvida. E o Sorvete dizia textualmente o quê, doutor? O Sorvete dizia que ele tinha uma dívida com o Rafael, que era o que eles pediam matar, e que esse Eric, que era o líder do traficante lá da Vila Ana Rosa, também estava indo matar o... estava indo matar esse Rafael, e pediu para ele armar um encontro, para ele pagar. Ele marcou nessa praça, só que o Matheus não foi, foram os quatro que foram para executá-lo. Ele fala que antes disso, eles ligaram para esse abuto, o abuto trouxe uma blusa, dois coletes, balístico, arma, conta que não tinha munição para uma arma, que seria uma 765, o outro, um dos réus, foi na casa, buscou a munição, tudo isso aí, contou com detalhes. E o Antônio Carlos Santos é mesmo abuto? É, sim. Foi em Holanda, a delegacia, você teve contato com os outros integrantes da quadrilha? Tive. Perguntaram, e você? O que você está fazendo aqui? Eu respondi de cabeça baixa, não queria nem olhar para a cara de ninguém, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu falei, eu estou sendo acusado de fornecer arma e colete balístico por uma suposta quadrilha do bairro na Rosa. Aí foi a hora que eles olharam entre si e falaram, espera aí, a gente também está sendo acusado desse crime, mas a gente nunca te viu. A gente não sabe o que você está fazendo aqui. E é isso que eles sustentam em audiência. O fato de não ter uma foto dele com os outros envolvidos revela alguma coisa? Não, até porque a pessoa que é contratada, você guardar droga, guardar droga é arma da pessoa. Se você for conhecido, você vai ser sempre abordado, sua cabeça de saúde busca normalmente é uma pessoa que não é conhecida, que não é do meio deles. Mas ele disse, por exemplo, que não teve quebra no sigilo telefônico dele, o senhor não quebrou o sigilo telefônico dele? Não. Por que o senhor não quebrou? Porque eu achei que não era necessário. As provas que estavam em um inquérito já estavam suficientes. O senhor conseguiu estabelecer uma ligação entre ele e a quadrilha? Sim, né? Um dos autores o reconheceu, colocou no papel. Um morador morava próximo, seria testemunho. Já falou que já viu ele várias vezes lá, que entrava. Depois foi reconhecido, tanto por fotografia como pessoal. Até que ponto ele pode ter sido confundido com outra pessoa. Eu não acredito que nem não. Não teria essa chance, pelo que o senhor viu? Eu não tenho. Pelo que eu vejo, não. O fato de não ter tatuagem no pescoço? Não, pra mim, até se a mãe já falou isso. Tonho, o que você tem a dizer sobre o inquérito policial que te apontou como um dos culpados da morte da Gabriela? É um episódio de novela. Uma farsa. Quando o Antônio Carlos dos Santos esteve aqui a primeira vez, qual foi a sua impressão, Antônio? Então, a minha impressão é uma coisa complicada, né? Porque foi um dia muito multuado. Foram vários presos, além da prisão temporária que eles estavam, eles também foram autuados em flagrante por trafio de drogas, sucessão ao trafio. Então, foi bem foi bem multuado. Os policiais que acompanhavam, eles ficaram aqui enquanto aguardavam para ser interrogados na mesma cela. Disseram que eles não ficaram surpresos, assim, o que você está fazendo aqui? Disseram que parecia que eles se conheciam, né? Viu essa impressão? É, os investigadores. Eu não tirei a fé que eu estava aqui. Mas eles relataram isso para o senhor? Relataram. O tempo indo e voltando. Quarta-feira, 4 de março. Tensão no fórum lotado de cruzeiro. Um desfile angustiante de testemunhas. Suas falas serão narradas por nós, usando as palavras ditas por elas. Não vamos expor as testemunhas. O senhor está sendo ouvido como testemunha sob o compromisso de me dizer a verdade, tá bom? O senhor já ouviu falar do envolvimento dele com drogas, com essas coisas? Para a testemunha, não. Não teria qualquer envolvimento com isso. O senhor conhece o senhor Antônio Carlos da onde? A testemunha diz conhecer Antônio Carlos da fábrica. Trabalhamos juntos por uns 8 anos, mais ou menos. Uma coisa que eu gostaria que o senhor confirmasse, doutor. As testemunhas que mencionam o Antônio Carlos. Elas citam textualmente Antônio Carlos ou elas o descrevem apenas com um homem negro que teria uma tatuagem ou que trabalha na máxima? Nenhuma delas menciona o nome Antônio Carlos. Em certos momentos, o próprio Tonhão duvidava de sua absolvição. Tudo começou realmente com o depoimento do Matheus. O que o senhor acha, então, é que ele é um mentiroso. Ele conhecia o senhor? Não, não conhecia. Ele teria algum motivo para imputar falsamente ao senhor um crime? Não, só se ele foi corrigido a fazer isso. O delegado tinha algum motivo para fazer isso? Acredito que não, porque a gente mora... Em todo esse contexto, desses personagens do processo, alguém teria alguma coisa para fazer isso por motivo de vingança ou alguma diferença mal resolvida com o senhor? Por diferença, não. Só por coação ou até... ser uma pessoa forjada. Dentro da corte, sete jurados a tudo ouvem. São cinco mulheres e dois homens, todos brancos. As horas passam, a madrugada entra. São dezesseis longas horas de depoimentos e de debates. Ameaçou? Mas nossa reportagem havia mudado definitivamente o cenário. O crime aconteceu a exatamente uma quadra daqui onde eu estou. É importante ressaltar a hora e o dia dos acontecimentos. Tudo aconteceu às nove e meia da noite de uma terça-feira, dia seis de maio de 2014. Acontece que Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, alega que nesse dia e nessa hora ele estava aqui na faculdade. Essa é a sede da FACIC, a Faculdade de Ciências Humanas e Cruzeiro, onde ele cursava o terceiro ano de administração. O senhor Zelito? Como vai? Tudo bom? Roberto Cabrini? Opa, prazer. Nossa investigação continua. Na porta da faculdade me encontro com o professor de Antônio Carlos, o Tonhão. Este é Joselito Francisco Lênis. Ele deu aula na faculdade onde Tonhão estudava até 2015. Professor há muitas décadas, ele revela que conhecia Tonhão há muito tempo. Na época do crime, Tonhão era seu aluno nas aulas de administração orçamentária e controladoria às terças e quintas. O crime foi numa terça. Professor, que documento é esse? Esse é um diário de classe. O senhor pode provar que Antônio Carlos Santos estava na faculdade no dia do acontecimento do crime? Com certeza. Como o senhor pode provar? Eu posso provar através da lista de presença e ainda os exercícios que estavam sendo feitos em sala de aula na minha aula neste dia. que é esse documento? Que é esse documento e é mais o caderno também. O senhor lembra da presença dele aqui? Lembro. Lembro que estava aqui porque ele estava fazendo este exercício aqui em sala de aula. E aqui está a feitura do exercício. Então, um trabalho pronto, entregue justamente no dia do acontecimento. O que representa esse documento para o senhor? Dói muito o meu coração porque eu tenho filhos e eu sei o que é privar o filho da convivência o senhor chegou a ouvir esse professor? Não, não citou esse professor. Em nenhum momento ele falou que esse professor poderia testemunhar que ele estava na aula. Entendi, mas não teria sido importante ir até a faculdade e ver onde ele estava? Se eu tivesse falado eu estava na aula o professor tal é minha testemunha e ele seria ouvido. Ele nunca falou isso? Não, na fase inicial não. Que hora que ele chegou na faculdade? Ele é aluno sempre assíduo. Então, ele sempre chega no horário de início das aulas, sete horas. E a minha aula era após o intervalo. Então, no dia do acontecimento e no horário do acontecimento ele estava justamente fazendo este exercício na minha aula. O crime aconteceu às nove e meia da noite mas as armas teriam sido entregues antes. Ele estaria aqui nesse período? Sim, ele estava antes. Se o crime foi noticiado para os nove e trinta pode ser ter que ele aconteceu um pouco antes. Até, pelo menos uns dez minutos antes. até esse horário de nove e trinta que eles prepararam ligar para buscar a arma para ele entregar a arma foi bem mais cedo. Até ligar marcar um encontro até o rapaz ligar para a vítima que eles pretendiam atender para marcar um encontro pode ser isso foi com bem antecedência. Isso quer dizer que ele poderia ter ido na faculdade e mesmo assim poderia ter entregue as armas? Pode ter entregue antes de ir para a faculdade. Entendeu? Não é uma coisa tão assim absurda de acontecer. Quando aconteceu o fato que eu fiquei sabendo que ele havia sido acusado eu procurei o meu diário de classe justamente para provar para demonstrar a todos que ele estava presente na minha aula. Jamais. E ele estava presente? E ele estava presente. Sem qualquer dúvida? Sem qualquer dúvida. Eu me lembro ainda eu me lembro ainda é muito claro na minha mente aonde ele estava sentado na sala de aula. Onde ele estava sentado? Ele estava sentado umas três ou quatro carteiras da frente em grupo fazendo a atividade. E não chegou atrasado nesse dia? Não chegou atrasado nesse dia muito pelo contrário Ele mostrou algum comportamento diferente? Nenhum, nenhum. O delegado apenas estranha o fato de, na delegacia o Antônio Carlos Santos nenhum momento ter citado que haveria um professor que poderia atestar que ele estava na faculdade e não no local do crime. É, talvez até pela nervosismo... Porque o senhor nunca foi ouvido pelo delegado. Nunca, nunca fui ouvido pelo delegado. Ele disse que não sabia do senhor. Não. Ele ficou sabendo hoje por mim. O delegado não. Ele disse que não sabia do senhor. Porque o Tonhão não falou do senhor para ele. Não falou. Porque o senhor poderia ser um álibi. Deve ser por conta de algum nervosismo. O senhor chegou a pensar aí na delegacia para dar essa informação que o Tonhão estaria aqui? Olha, como tem um advogado que tem cuidado do caso aí, eu acreditei que não havia necessidade da minha presença lá. Foi um erro, né? O senhor talvez tivesse tido. Sim. Sim. É que também no dia a dia da gente do próprio trabalho a gente acaba não pensando muito no que poderia ter feito lá atrás para que não chegasse ao que chegou. Ninguém o conhece como abutre, muito pelo contrário. Tonhão da banda Mistureba. Só acredita em justiça nesse caso? É tão difícil prever isso no nosso país. É tão difícil prever justiça no nosso país. Um dos principais álibis do Tonhão é o depoimento do professor Joselito, correto? Correto. O delegado afirma não entender por que esse depoimento não apareceu antes. Por que o Tonhão não falou desse depoimento, dessa pessoa quando ele estava prestando depoimento na delegacia? Olha, mas aí não é da delegacia que se produz prova. Na delegacia o Tonhão foi surpreendido com toda a situação como toda a sociedade de cruzeiro foi. Depois, com mais calma que nós conseguimos estruturar toda a situação vendo, por exemplo, onde ele estava na data dos fatos, com quem poderia dizer a respeito de sua vida, pregressa. Foi aí então que surgiu o professor Joselito. É que o delegado alega que perguntou para o Tonhão se ele tinha provas de que ele não estaria no local do crime e ele jamais falou do professor Joselito. Ora, mas veja que situação se inverteu o ônus da prova, então agora é o acusado que deve provar. Tenho certeza que numa situação dessa, qualquer um de nós ficaria constrangido ou mesmo preocupado com a situação em si e assustado até mesmo. depois com maturidade é que vem o trabalho da advocacia orientando, verificando, não criando fatos, mas buscando fatos que até então eram desconhecidos. Em nenhum momento ele citou alguma testemunha que pudesse confirmar que ele estava na faculdade. Sim. Se ele estivesse realmente na aula, eu poderia falar liste de presença, porém que liste de presença da faculdade é uma prova bem tena, porque é costume em faculdade não assinar por outro. Como em nossa investigação, o depoimento do professor Joselito faz a diferença. Antes da sua aula, o senhor teve algum contato com o senhor Antônio? diz que antes da aula, não. A testemunha conta ter o diário de classe do dia 6 de maio e aqui consta a presença dele. Donhão é um aluno assíduo. Naquele semestre, somente três faltas. E nesse dia, inclusive, como nós tínhamos trabalho para ser feito, para ser entregue, então a turma também estava praticamente completa. O promotor acusa Tonhão sem hesitar. As palavras bem colocadas do advogado Márcio Gorofredo de Alvarenga ecoam na consciência de quem vai decidir a vida de um homem. O que me traz aqui hoje, senhores jurados, é a crença na inocência de um homem. Porque se eu não acreditasse nesse homem, eu não estaria aqui. Se o futuro vai continuar sendo a prisão, mãos e pernas de um homem estão trêmulas. Aproxima-se o momento do veredito. A decisão de cada jurado vai ser revelada de forma anônima. após a decisão do quarto jurado, já se sabe que Tonhão está absolvido. Considerando o resultado da votação, os Correios e Antônio Carlos dos Santos Júnior são absolvidos. Espeça-se... Silêncio! Espeça-se Alvarado de soltura clausulado em favor deles. Antônio Carlos dos Santos, o Tonhão, foi absolvido por negativa de autoria. expressões que valem mais do que palavras. Foi um desfecho que todos esperavam. Eu tinha convicção que isso iria acontecer. Mais uma vez a justiça foi feita. Isso nos dá uma grata recompensa. O nervosismo foi grande, mas a fé, a fé da vitória era certeza, certeza. Só alegria, gente. Já são três horas da manhã, viemos aqui para o fórum oito horas, certo? confiante, muito sofrimento, aquela novela chata, que depois virou filme de terror. Hoje é só vitória, gente, só vitória. Eu só quero ver meu irmão agora voltar para a vida dele, para o trabalho, para a faculdade, para ele reconquistar tudo o que ficou parado, tudo o que foi tirado, arrancado dele. Passos firmes. Antônio Carlos dos Santos caminha sem medo pelas ruas e praças e cruzeiro. Boa tarde, Tonhão. Boa tarde, Cabrini. Nos encontramos de novo. Olha para você ver, a gente se encontrou num primeiro momento numa situação tão diferente, tão adversa dessa, entre as grades e agora a gente está aqui numa praça no meio de árvores. cara, confesso que eu estou emocionado, né? Nossa, que mudança, né? Voltou a ser o Tonhão de sempre. Como você se define nesse momento, Tonhão? Justificado, feliz, honrado, maravilhado com tudo. Mesmo nessa circunstância que a gente está vivendo agora, com questão de isolamento social, para mim, está tudo maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar. A justiça foi feita. Costumo dizer que eu não sei dizer se a justiça foi feita ou se o erro foi desfeito. Só sei dizer que, graças a Deus, eu estou aqui. Voltei para minha família, estou na minha cidade. É a sua redenção? A minha redenção. Foi sim, foi a minha redenção. Eu saí daqui de uma forma muito covarde, né? E voltei redimido, voltei poxa vida. Pode dizer, eu saí por baixo e voltei por cima. tudo em sua mente. Os dias intermináveis na prisão. Tonhão, estamos em tempos de pandemia, fazendo essa entrevista na devida distância. Que marcas os cinco anos atrás das grades deixaram em você? Marcas físicas? Nenhuma. Mas emocionais fica, Cabrini. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira me lembrar, é involuntário, é sem querer. até quando eu estou lavando roupa, até quando eu estou lavando roupa, até quando eu vou pendurar uma roupa no varal, na hora que eu estou pendurando a roupa no varal, eu paro e falo, gente, que maravilha, eu tenho um varal só para mim? Eu tenho um banheiro meu que eu posso usar, meu banheiro tem porta, eu estou comendo de garfo e faca, eu estou comendo sentado na mesa. É desde esses pequenos detalhes até andar para a rua, eu gosto muito de andar de moto, vento batendo no rosto, nossa, é um prazer acordar às cinco horas da manhã. Se algum dia eu reclamei, hoje eu não reclamo nunca mais. As acusações duras. O peso da minha pele é fácil apontar um negro careca, mas, poxa, a boca de uma pessoa que você não sabe se ela tem crédito, que eu não sei quem que é, uma testemunha protegida que eu não faço questão de conhecer, essa pessoa tem que ter muito cuidado, Cabrini, porque ela tirou um pai do seio da família e deixou uma esposa sem marido. Isso continua dentro de você? Isso continua. Mesmo livre? Mesmo livre, continua. A desconfiança de certos olhares. Então, qualquer pessoa que sair falando e apontando o dedo, vão lá e prendem? Peraí, não vai ver a vida a mais desse acusado? Não vai ficar pelo menos uma semana, no mínimo, vendo a conduta desse cara? Então, por eu ser, tá? Trabalhador há 20 anos, mesário nas eleições, músico católico, tenho meu ministério de música, participo de trabalho social. Peraí, isso agora não é antecedente? Agora, isso é requisito para poder ser um guardador de arma? Ah, porque a pessoa que guarda arma e droga, ela tem que ser uma pessoa mesmo idônea, porque senão o pessoal vai bater na casa dele todo dia? Peraí, isso não é atributo para ser bandido. Isso se chama antecedente e isso não foi dado crédito para mim. Você estava pessimista com relação ao veredito? Nesse momento, sim. Cabrini, é um mix de tanta emoção. você achava que ia ser condenado? quando é a parte do promotor, sim, mas quando entra a parte do advogado que ele pega o mesmo processo e mostra com todo o dom, com toda a oratória, mostrando os pontos, as falhas, ensinando que o direito não é uma ciência exata, direito é humano. ali eu vi a boca de Deus falando, eu falei. Não tem como eu ser condenado. Professor Joselito, na nossa investigação, o seu depoimento teve um peso decisivo. Sabemos que no tribunal do júri também foi assim. Como foi para o senhor? Para mim, foi um alívio. Como é que o senhor recebeu a absolvição do Tonhão? Olha, eu fiquei, quando eu saí de lá, porque a testemunha não pode acompanhar todo o julgamento, então eu fui para casa muito tenso ainda, nem consegui dormir, esperando esse veredito final até que na manhã eu recebi a notícia de que realmente ele havia sido absolvido. E para mim foi uma glória, foi uma emoção muito grande. De novo, os Correios e o Antônio e o Carlos do Santos Júnior são absolvidos. Espeça-se silêncio. Tonhão, você se recorda quando o juiz pronunciou a sua sentença? Recorda. O que veio à mente? Quando ele começou o discurso, eu já entendi. Eu já entendi que eu ia ser absolvido. mas como o juiz de Cruzeiro ele é famoso pela altiveça, eu não esbocei nada, Cabrino, porque eu sabia que ele ia... Você ficou com medo do julgamento? Você estava receoso? O tempo todo, porque demorou demais, Cabrino. Começou às nove da manhã do dia quatro de março e terminou às três da manhã do dia cinco de março. De qualquer forma, você foi absolvido por um júri constituído por pessoas brancas? Sim. A sua reportagem foi mostrada por um jornalista de cor branca, foi defendido por um advogado de cor branca e muitas pessoas de maioria branca lutaram por você. Sim, a maioria. Isso tem significado para você? Tem significado. Isso me faz acreditar, sim, que eu levanto uma bandeira antirracista, mas isso não quer dizer que todo branco é racista. não é isso, tá? As pessoas têm consciência. Tem pessoas brancas que têm consciência negra. As pessoas que conhecem a história do negro vão saber que todo branco no Brasil é mestiço. O ponto é que ninguém pode ser julgado pela cor da pele. Exatamente. A cor da pele não pode ser um peso na balança da justiça. A vergonha dos rótulos inevitáveis. O que existe entre a lei e a cor da pele? O olhar condenatório. Esse é o ensinamento que fica? Esse é o ensinamento. Você vai levar isso? Vou levar isso. Sim. Acredito que não seja, sim, eu acredito, tenho certeza que não é em todo ambiente da justiça, não é em todo magistrado, magistrado, mas, infelizmente, é você ser, como eu, sentir na pele, literalmente, isso. Não te pergunta o nome, né? Sempre é... Passa pra lá, negão. Cabeça baixa, negão. Mão pra trás, negão. O que é isso, negão? Poxa. E isso acabou ficando muito fixado na minha cabeça, sabe? É por isso que eu acredito, sim, que o racismo tá mascarado, né? Hoje em dia, essas pessoas estão sendo obrigadas a usar máscara, né? E acabam não mostrando a expressão, mas o racismo é assim. É possível vencer o racismo? É possível. A dolorosa distância da família. Estou feliz. Eu não reclamo mais de nada na minha vida. Não tem porquê eu reclamar. Não tem porquê. Eu não reclamo mais de nada. Com todas as lutas diárias, vou seguir minha vida. Só isso. Vou seguir minha vida. Alma leve. Alma leve. Cabeça erguida, coração tranquilo. Retorno no meu trabalho não poderia ser diferente. Foi maravilhoso. Assim, eu não consegui enxergar o olhar de dúvida de ninguém. Pelo contrário, eu recebi muitas palavras de incentivo de que eu, Tonhão, eu sou um exemplo de homem, um exemplo de pessoa. Eu ainda não articulei a questão de voltar para a faculdade ainda, até porque eu estou me ambientando ainda, né, e acredito que ainda eu não vou ter dinheiro ainda para retomar a faculdade, porque ficaram muitos débitos ainda para trás. Minha casa é essa aqui, azul. Da última vez que vocês estiveram aqui, ela estava um pouquinho mais de odiadinha. agora eu dei um. Estou dando uma arrumadinha, dando uma cara nova na casa aí. Em casa, uma família, enfim, completa. Enfim, família completa. Graças a Deus, aquilo que toda noite, o dia inteiro, eu sonhava, eu pedia, eu rezava, graças a Deus aconteceu. Nossa, foi uma vitória mesmo, aquilo que a gente estava pedindo todo esse tempo, o fim desse pesadelo. E graças a Deus, Deus abençoou a gente com essa vitória, com essa graça. Vejo ele ir trabalhar, é uma alegria ver ele voltando a trabalhar, fazer aquilo que ele gosta, na música. Então, assim, é um sentimento de paz, de felicidade, ver a nossa filha aí feliz da vida com o pai, agora essa bebezinha que também já pudendo aproveitar o pai. Então, assim, é um momento de felicidade, de paz e, né, vamos seguir a vida. A última palavra é sua, o que você quer falar nesse momento? O que você está sentindo? Fala. Olha só, Nicole, agora você está com a palavra, o que você quer falar? Fala. Nada? Mas você fala tanto! Ó, meu bem, eu preciso chorar. Por que você está chorando? Viu? Fala tanto lá que a oportunidade é uma falta. pelo papai, né? Ó, você fez o que eu deixo. Agora o papai é seu, de mais ninguém. Agora é. Quanto vale a final para Tonhão viver experiências como essa? Acompanhar o nascimento da filha Antonelli no dia 13 de março, apenas nove dias depois do julgamento que definiu que ele é um homem livre. É tão maravilhoso esse momento que a gente está vivendo que de vez em quando eu estou aqui na minha casa que eu olho para aquele e falo, nossa, mas será que a gente viveu tudo aquilo que a gente viveu mesmo? E quanto vale poder viver esse momento? Comemorar o seu aniversário de 40 anos junto com a família, sem nada a temer. O amor de vocês resistiu a tudo isso? Ah, com certeza. Fortaleceu. Resistiu, resistiu e fortaleceu. É. E o que a gente cansou de ver de história de esposa que desiste, não dá para contar. E essa aqui você nunca cogitou essa possibilidade? Não. Não, porque eu tinha certeza da inocência dele. Você esperaria o Tonhão o tempo que fosse? Com certeza. O tempo que fosse. Só que, por outro lado, ela também falava que se eu tivesse um resquício de culpa, ela nunca ia se sujeitar a pisar no presídio. Eu não iria. Quanto vale para Tonhão tudo isso? E a justiça foi feita e com a sua ajuda, com certeza. Sua credibilidade foi que alavancou essa história, tomar essa proporção. A vitória era certa, mas... A gente é apenas um condutor, né? Que mostra a verdade. E a gente continua firme e forte. E unido. E unido ainda. Quanto vale poder andar nas ruas e cruzeiro com seu próprio escorte preto? A mesma descrição que em outros tempos o incriminava em um processo. Supostamente, foi nesse condomínio aqui que a testemunha disse que viu eu parando aqui e entregando arma para uma suposta quadrilha. Porém, nunca parei nesse lugar. É a primeira vez que eu estou parando aqui. Eu não conheço ninguém que mora nesse condomínio. E aqui também não é trajeto do meu trabalho, não é trajeto da minha casa. Fica a quilômetro de distância da minha casa. Não conheço ninguém que mora aqui. Então, é isso também. Mais uma novela que foi contada para tentar incriminar o Tonhão, mas não conseguiram não. não se pode afirmar categoricamente que Antônio Carlos dos Santos Júnior do Tonhão tenha sido vítima de racismo. Entretanto, as estatísticas mostram que a lei costuma ser mais pesada contra homens e sua cor da pele. Vencer esse tipo de tendência é tarefa de cada um de nós. Tarefa de toda uma sociedade. Aqui, Roberto Cabrini. Este foi o Conexão Repórter de hoje.